Chique não, então tá bom, salve aí pro Bruno, é nóis tiozão, só na correria das entregas O tanto de gente que embarca e desembarca no trânsito tiozão, é impressionante, tá de brincadeira Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá, então se tá piscando já sabe tá gravando, já tamo nóis aqui tiozão Na correria das entregas, acabei de encontrar com o Jorge tiozão, é entreguei uma pizza aqui pra ele Aqui na rua Heloís Eneide Estêvão, no Jardim Paraíso, aí ele falou, você que é o famoso tamar, é o famoso não tiozão A gente só é reconhecido pelo nosso trampo aí né mano, de motoboy, graças a Deus É um trampo aí que eu escolhi, é pra seguir né, uma profissão aí né mano, que eu gosto muito Profissão perigosa, mas prazerosa E meu muito obrigado aí, o apoio aí né, dos meus, do meu filho né, meu filho Isaac Menino 100% extraordinário, me dá um apoio danado, assiste os vídeos Então um salve pro Jorge, um salve pro Isaac e meu filho, um salve pra minha esposa Michele Que também me apoia bastante, então isso aí, aí o Jorge pegou e falou, eu conheço Você tiozão, assiste seus vídeos, então meu muito obrigado Jorge, tamo junto de coração Deus abençoe a sua vida aí, sem palavras aí né mano A gente começou a fazer motofilmar, nem sabia que, né meu, ia dar todo esse reconhecimento Mas, a gente só tem a agradecer né tio, graças a Deus, a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho aí É a melhor coisa que tem, mas não quero ser famoso não, famoso é o Neymar tiozão Famoso é o Neymar, todo mundo conhece o Neymar Agora o tiozão aqui do Barbeiragem Poço de Calda, só os amigos que conhece E eu tenho feito muitos amigos, então Jorge, você é mais um amigo aí que acompanha aí a gente Do nosso humilde canal Barbeiragem Poço de Calda Um canal aí que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy motofilmador É nóis, tamo junto Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, tio, então você tá piscando, já sabe irmão, tá gravando A turma do Neymar nem deixa aí tiozão Nem vai nem deixa aí, deixa espaço pra esquerda aí tio Deixa espaço pra esquerda, mas a turma do nem vai nem deixa aí né tiozão Então é complicado É pessoal, esse é o pessoal aí do nem vai nem deixa aí Esse aqui tá virando errado, pra lá não pode virar não tiozão É de brincadeira tio A turma do nem vai nem deixa aí ó Eles nem vão nem deixa aí É brincadeira viu tio Deixa espaço pessoal entrar esquerda ali senhor Isso tá atrapalhando o trânsito aí A turma do nem vai nem deixa aí A turma do nem vai nem deixa aí esse povo aí Ah, tá de brincadeira tio Entregaram um armírito aqui Você acha que a pessoa vai ficar esperando esse povo aí rapaz? Ah Para com isso tiozão Pessoal do, aqui é a turma do nem vai nem deixa aí Tem o maior espaço aqui do lado direito Ao invés de encaixar pra cá Não Deixa espaço pra quem vai descer tiozão A esquerda Nessa turma é triste viu tiozão Deixa espaço pra quem vai descer esquerda tia Atrapalha aí Essa turma do nem vai nem deixa aí tiozão Vou parar na posse de cano do Minas Gerais É nóis O farol tá aberto cara Presta atenção rapaz Presta atenção O farol tá aberto Da partida traseira de um filho da mãe desse cara Curando o farol hein tiozão Isso Furando o farol tiozão Sai lá de São João da Boa Vista e fura o farol aqui tiozão Ei tiozão liga o farol aí tiozão Tudo apagado mano Farol O teu farol tá apagado Aí sim tiozão Agora tá aceso Eu não te enxergo tio A gente já chamou Assistendo Já A gente já tem Com Além de entrar num lugar que não podia, não deu certo e ainda furou o farol, tiozão. Três infrações de trânsito num lugar só, tiozão. E vai entrando sem dar seta, tiozão, tá de brinca. É matar uma toca aí, tio. E I know and I know I don't wanna stay. I don't wanna stay. I don't wanna stay. É um lugar de descarregar, cara, passageiro, é foda. Esses motoristas aqui de posto de cauda não tem jeito, cara. Mano do céu, já vi muito motoqueiro furar farol, velho, é igual esse, caraca, mano, perigo do caramba, hein tio, essa vai ter que ir pro canal, você vai me perdoar, mas essa vai tiozão, você tá é louco tio, nunca vi um cara furar o farol desse jeito toda a minha vida, eu tenho 44 anos tiozão, esse é corajoso tio, se desse um outro meio chutado do mesmo jeito que ele, tiozão, ia todo mundo pra merda, velho brinca, hein tio, você é o super moto, super motoqueiro, motoqueiro fantasma, você tá é doido tiozão. Viu só tiozão, é só motoqueiro que fura farol, é só motoqueiro que faz as coisas erradas tiozão, o motorista não faz nada errado. Tá eu e o parceirinho aqui, parado no farol, o carinha do Vectra foi lá e furou. Tá beleza, irmão, tá lindo. Tchau. 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 Tchau.